Oi pessoal, tudo bem com vocês, amorzinhos do meu coração? Hoje eu vim aqui muito feliz e todo produzido e inspirado no look do Christian Eu tô com corrente, eu tô com a toca da Billie, eu tô com brinquinhos pra reagir a Live This Moment Eu tô muito ansioso pra esse clipe Pois é, sério, eu acho que essa é a minha música favorita do Night United de todos os tempos Eu tô muito ansioso pra ver isso e vou reagir agora 3, 2, 1, solta o que engarapa Olha lá, tudo preto, tudo escuro Oh! Live This Moment! Caramba! Velo! Ai, caramba! Calma, 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 calma Gente, que que dá... Mano, que efeitos bons, tipo Eu jurava que ia ser tipo algo meio preto e branco apenas, sabe? Mas colocaram umas paisagens, tipo, que puta Enquanto o Christian tá no meio, eu mostro alguns frames, ele do lado Mano, eu tava despreparado com isso, mas bora continuar Mano, vai... Mano, olha essa edição Gente, são muitos donos da minha vida Mano, que perfeição Mano, que perfeição Tudo pra mim, literalmente tudo Olha esses efeitos Não, pera, pera Eu adoro, eu adoro vídeo com esses efeitos Sabe quando tem fanchante, assim? Aí tem esses efeitos que vai em volta do Idol O Josh mesmo posta bastante... Postava, né? Faz um tempo que eu não vejo ele postar vídeo dançando com esses efeitos no Instagram dele Gente, eu acho tudo, 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 tudo Nossa, velho, eu tô todo arrepiado Vou até pegar meu taco Porque, olha, se eles estão armados tentando me destruir Eu também tenho que ter uma arma de defesa, né não? Bora lá Quando eles fizeram as fotos? Nossa, essa jogadinha de pescoço do Christian Que saco Bailey Eu adoro essa parte A DREAMS COME TRUE Gente, eu esperei tanto por isso, socorro Reizinho Agora, agora Olha o anjo, olha o anjo Meu tudinho Amém, Bailey, Bailey Mano Olha esses efeitos, cara Gotta live this Uou Não cai não Cara, olha Ai, a boladinha do Noah Ai, gente, esse clipe é tudo pra mim, socorro Olha, tá rodando ali Ai, Noah, para, por favor Olha, dá até uns coiso Olha a mãozinha dele Deixou a marca, né, bandido? Mano Mano, 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 eu tô muito, muito, muito feliz por essa música e esse clipe Tudo ornou perfeitamente Ficou lindo demais Tipo, os meninos tiveram ali cada um a sua parte também Mas o clipe foi todo do Christian E há muito tempo eu espero ele ter um destaque Pois eu sempre falo com vocês lá no Twitter Eu acho que até em vídeos que já passou por aqui O Christian é muito talentoso E ele merece ter mais destaque E é muito legal isso acontecer Eu acho que isso é um começo de uma nova era Onde o Christian vai ter um desempenho melhor no United É, não só o Christian, mas também o Josh Apesar dele ter tido um solozinho em Crazy Stupid City Love Eu amei a voz dele aqui Tá muito suave, muito gostosa E isso pode também ser um pouquinho, um passo a mais, né Pra essa carreira dele de cantor E, gente, tá perfeito Eu quero saber a sua opinião Comenta aqui embaixo Eu amei também a vibe, as referências de K-pop E não tem autotune, sabe Tipo, geralmente quando lança alguma música Que geralmente a gente ouve o live Eu fico bem c***o Porque às vezes parece que tá entupido de autotune E não, isso é uma coisa que não me incomodou aqui Eu reparei que, tipo, eles deixaram o mais natural possível a voz dos meninos E, velho, a energia, a essência e a vibe que esse clipe passou, sabe Tipo, melhorou o meu dia Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse react Comenta aqui o que vocês acharam Dê um like aqui Se inscreve aqui no canal E gotta live this moment Eu tava muito ansioso pra isso E, sério, Christian Wang Eu tô muito orgulhoso de você Beijo pra quem vai, beijo pra quem fica Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau